Vamos dar início ao sorteio da Liga Feminina Sul 19. Vamos começar com a segunda fase apuramente campeão, com os clubes participantes que são Benfica, Braga, Clube Albregaria e Sporting SAD. Nesta fase foram escolhidas as seguintes posições. 1 entre o Sporting e o Braga, a posição número 2 pelo Albregaria e a posição número 4 pelo Benfica. Assim sendo, vamos proceder ao sorteio da posição número 1. O clube que foi selecionado ocupará a posição número 1. Braga, Braga. Assim sendo, o Sporting ocupará a posição número 3. Vamos confirmar. Sporting, Sporting. Assim sendo, o resultado do sorteio da segunda fase apuramente campeão é o seguinte. Braga, na posição número 1. Número 2, Albregaria. 3, Sporting. 4, Benfica. Passamos agora para a segunda fase, a manutenção e descida. E os clubes participantes são Estoril, Praia, Feirense, Marítimo da Madeira e Torriense. Foram escolhidas as seguintes posições da matriz. 1 entre o Feirense e Torriense e o 4 entre o Marítimo e o Estoril, Praia. Vamos então começar pelo sorteio da posição número 1 entre o Feirense e o Torriense. Torriense, 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 ok? Vamos agora deixar de parte o Feirense e vamos proceder ao sorteio do Marítimo e Estoril, Praia, na posição número 4. Estoril, Praia, Estoril, Praia, assim sendo o Marítimo e o Feirense, ficam no pote para sortear agora a posição 2 e 3, começando com o número 2. Marítimo, 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 vamos então confirmar o clube na posição número 3. Feirense, Feirense, assim sendo o resultado do sorteio é o seguinte, 1 Torriense, 2 Marítimo, 3 Feirense, 4 Estoril, Praia, assim sendo por encerrado o sorteio da Liga Feminina Sub-19. Feirense, Feirense, 4 Feminina Sub-19.